Filhas de Silvio Santos encontram com Faustão e detalhes chamam a atenção. As filhas de Silvio Santos, a então Rebeca Bravanel que recentemente se casou com Alexandre Pato, Patrícia Bravanel e Daniela Berucci aparentemente elas foram em uma loja de São Paulo que parece que é uma loja de bolsas e acessórios e acabaram encontrando com um apresentador que faz alegria de todos os domingos. Isso mesmo, as filhas de Silvio Santos encontraram com Faustão e não deixaram passar em branco e tirar uma foto junto com o apresentador. Um detalhe que acabou chamando atenção. Na foto bem atrás de Daniela é possível ver dois pés, aparentemente de uma criança que não quis parecer na foto. Uma seguidora comentou nesta foto que Rebeca precisa ajustar mais a postura e ainda disse que ela precisa de um personal. Confira o que a seguidora disse. Eu acho a Rebeca linda e simpática demais, mas precisa de um personal para ajustar a postura, comentou uma seguidora na postagem.